Quando eu comecei meu canal no YouTube, eu jurei que eu iria fazer um canal realístico, que eu não iria fazer só vídeos em dias bons, então aqui estou eu. Algumas pessoas já devem saber, quem me segue nas outras redes sociais, ou até mesmo aqui eu falei um pouco sobre isso, que eu estou com o síndrome do pânico, da qual eu apelidei carinhosamente de síndrome da paniquete. Porque eu gosto de gatos, entendeu? E essa querida síndrome da paniquete me impede de criar conteúdo da forma que eu criava antes. A maior parte das ideias que eu tenho eu não consigo gravar, vlog está muito difícil de gravar. E daí hoje eu tinha tido uma ideia, e daí a ideia não vai dar certo, e daí veio a crise, como vocês podem ver eu estou aqui pós-crise. E daí eu decidi gravar um vídeo tentando sair disso. Isso aqui não vai rolar, eu não vou ficar deixando essa crise mandar no meu dia, porque eu acordei super inspirada, inspirada a pintar a parede do meu quarto, inspirada a organizar aqui o estúdio, que eu não sei nem se eu mostrei direito pra vocês, mas eu mostro nesse vídeo. E daí veio a crise, e daí foi tudo por água abaixo. Então é isso que eu vou fazer nesse vídeo, eu vou virar esse dia. A gente vai fazer coisas legais, quer dizer eu. Eu vou pintar a parede do meu quarto, que é algo que eu quero fazer faz tempo. Não pintar a parede inteira, fazer desenhos na parede, e o resto a gente vai decidindo ao longo do dia. Essa é a parede que eu quero pintar, eu vou usar um lilás que sobrou do que eu usei no meu estúdio, e eu vou pintar flores nela inteira, porque eu acho que ela é muito sem graça, assim, daí eu não tenho quadro suficiente pra pôr, não tenho dinheiro pra comprar quadro pra pôr mais quadro. Então é isso que eu vou fazer, eu vou começar tirando tudo de cima. Planejar nada é perigoso. Planejar nada é perigoso, mas recentemente a gente anda vivendo perigosamente, não é mesmo? Eu tô usando o moletom do Snoopy, que combina com a minha meia do Snoopy. Ah, é, vamos pintar. Essa vai ser a base, eu vou repetir isso... Na parede inteira, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que teve curiosidade pra fazer terapia. E eu fiz terapia três vezes na minha vida. Uma vez, não gostei da psicóloga, nem do ambiente. A outra vez, deu certo, mas na hora, né, eu acabei saindo. E a outra vez, a psicóloga fez propaganda política pra mim durante a sessão. Então eu peguei um pouquinho ali de trauma, de terapia. E algo que sempre aconteceu comigo antes da terapia é a ansiedade pré-terapia. Que não fazia sentido, porque eu tava indo normalmente ter a ansiedade na terapia. Mas eu ficava muito ansiosa antes de toda a sessão. Ficava presa no banheiro, não conseguia parar de pensar sobre o assunto. Ficava com muito medo. E daí, pra mim, não fazer terapia, mesmo quando eu precisava, era um alívio. Por quê? Porque me deixava muito nervosa. Mais recentemente, por causa da síndrome do pânico, eu tive que começar a fazer de novo. Praticamente, me entoraram pra fazer. Então eu fui fazer porque eu quero melhorar, certo? E daí, coincidentemente, já na primeira tentativa, minha mãe achou uma psicóloga num lugar super acessível pra gente, que o nosso plano cobre, o que é essencial. Porque teve uma que o plano não cobria, e daí eu ficava com peso na consciência. E eu queria melhorar logo, antes da hora, só pra parar de pagar. Então o plano cobre, e o ambiente é uma sala. Porque a primeira presencial que eu fiz era, tipo, cadeira escolar, mesa escolar, sala de diretoria. Essa não, essa tem poltrona, eu sento no sofá, ela oferece água antes, é ótimo. E o ambiente fez toda a diferença pra eu gostar dela logo de primeira, e não ficar mais nervosa pras outras sessões. Então eu tive a minha segunda sessão ontem, e eu não fiquei nervosa pra ir. Exatamente por quê? Porque é um ambiente que me agradou. Então eu dou uma dica pra vocês que também se fecharam pra terapia por experiências ruins, pra tentarem, talvez, outra abordagem. Se foi online, tenta presencial. Se foi presencial, mas você não se sentia confortável na sala, tenta procurar um lugar que tenha uma sala que te deixe confortável. Enfim, é só uma dicasinha que eu queria dar pra vocês, porque pra mim mudou completamente a experiência. Eu literalmente chorei falando que eu não queria fazer terapia, mesmo precisando, porque eu estou com síndrome de pânico. Mas, deu certo no final. Então essa é a recomendação que eu dou pra vocês. Eu vou voltar a pintar, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sigo pintando. Não evoluímos muito, ainda temos tudo isso pra fazer. Mas, dando um intervalo pra ir numa loja de imóveis. E eu não sei se eu vou levar vocês comigo. Foca! Eu não sei se eu vou levar vocês comigo ou não. Acho que não, senão vou fazer propaganda pra loja. Até daqui a pouco. Por hoje é só. اخorna. Então, steps and stuff. Coincendo. 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 Boa noite. Coincendo. Bom dia, gente. Como vocês podem ver, já é outro dia e não, eu não terminei de pintar a parede ontem. No final, eu acabei saindo, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu acabei saindo pra ver um móvel pro meu estúdio. Não achei o móvel, mas passei um tempo fora de casa, então voltei, continuei a pintar um pouquinho, mas daí eu cansei e eu tive mais uma crise à noite, então não rolou. Eu acordei cedo hoje pra poder terminar. Falta muita coisa, gente, falta muito, falta muito. Eu fiz um quarto da parede. Mas eu acho que hoje chega o meu vinil de Daisy Jones, então isso é animador e vocês provavelmente vão ver. Ó, gente, esse canto eu já terminei, então a mesa até parece que já tá tudo pronto, mas ainda falta aquilo e aquilo. E hoje eu não aguento mais, minhas costas estão explodindo, mas esse lado que é o principal, pelo menos, já está pronto e sim. Com a abertura de Sabrina Carpen. Gente, eu tava tendo uma crise e quando acabou a minha crise eu abri o Instagram e vi isso e foi a melhor coisa do mundo. Quem não entendeu é Taylor Swift no Brasil. Com a Sabrina Carpen, tem a... Com a Sabrina abrindo. Eu amo a Sabrina. Olha com quem eu estou. Eu amei sua câmera, ela é muito boa. Lívia. Oi, gente, tudo bem? Olá, vlog da Dora. Finge que eu te dou um soco. Calma, acerta o soco, acerta o soco. Ela fez a minha maquiagem, que tá muito linda, a Dora não quis aceitar, mas ela precisava passar blush, porque isso dá pra ela dimensão nesse rosto branco. Que diva, ela é uma princesa. Você tá linda, amiga. Olha, eu fiz a unha e eu não limpei ela, dá pra ver que ela tá toda suja? Olha, tá pra ver? Eu tenho preguiça de limpar e eu só pinto de qualquer jeito e deixo... E deixo sair. E deixo mais a minha, eu desisti. Ah! Continuando. Provavelmente já saiu no meu canal o vídeo maquiando a Dora. Ela me fez passar a sombra azul pra ela se sentir bem com a dela. E agora eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho compromissos. E que outro aviso que eu tenho pra fazer? Ah é, um dia a gente vai num restaurante e a gente vai levar eles? Quando a gente for? Levar eles quem? O vlog. Ah, o vlog. Quem será? Hum, Isadora, que engraçadinha você é, né? A Liv já foi embora, ela fez uma maquiagem linda, eu não lembro se eu gravei. Mas eu tive uma crise, principalmente porque eu tô com medo de não conseguir ingresso pra Taylor Swift. Porque a Taylor Swift é muito importante pra mim, inclusive. Ela que tá me ajudando a sair dessa crise com a música Safe and Sound. Não essa crise, que essa crise se eu ouvisse eu não ia conseguir parar de chorar, porque eu ia pensar no show. Mas ela tá me ajudando muito durante esse período. Então é isso, eu só queria mostrar aqui, infelizmente, Liv, desculpa. A maquiagem borrou. Olá, gente. Dia seguinte. Acabei não gravando mais nada ontem, porque eu tive a pior crise de pânico que eu já tive, de todas as que eu tive na minha vida. Uma pessoa do meu passado, que fez burinho comigo na escola, respondeu a um stories meu, que eu postei uma foto minha com o uniforme da escola. E nessa foto, eu tava no quarto ano, era pequenininha, e eu escrevi como eu gostaria de ser amiga dessa versão minha. Como eu gostaria de poder abraçar ela e falar que ela era legal e inteligente, e que eu seria a minha dela. E daí, logo a menina que fez burinho comigo, e me fez não ter essa confiança, comentou Ai, que fofa! E que nostálgico o uniforme da escola. É, nostálgico mesmo era você me mandando mensagem, me chamando de galinha. Também era muito fofo quando você falou que eu podia participar do seu grupo de amigas, e vocês todas correram de mim no recreio. Eu achei fofo. E, gente, sinceramente, eu nem ligo mais pra essas coisas, passou, foi muito tempo atrás, eu era uma criança. Mas, tem uma parte de mim que ainda é muito protetora sobre a minha versão mais nova. E, se ela tivesse falado qualquer coisa num vídeo meu, falado pra mim, tipo, ai, sei lá o que, foda-se. Mas, ela falou na foto, na minha foto de escola. E, ela não tem direito nenhum de chamar aquela criança de fofa, muito menos de falar que aquela época foi nostálgica, porque pra mim foi um inferno na terra. E, daí, eu tive uma crise muito, 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 muito forte, acho que juntou o trauma daquela época, foi, assim, surreal. E, daí, eu fiquei destruída, eu ainda tô meio destruída, mas eu vou cortar o cabelo hoje. E, então, eu tô me reestabelecendo pra cortar o cabelo e me sentir uma grande gostosa. Tava até pensando se eu ia contar o motivo da minha crise ou não, porque eu não quero que essa pessoa assista e reconheça esse... Porque eu não quero que essa pessoa assista, eu bloqueei ela no Instagram, porque foi meio que uma forma de proteger a baby e eu. Mas, eu não quero que essa pessoa assista esse vídeo e sinta... Na verdade, assim, eu não acho que essa pessoa tenha feito com intenções ruins e nem acho que ela tá tentando ser irônica, nem nada. Eu acho que ela realmente comentou de boa, ou ela esqueceu o bullying que ela fez comigo, ou ela virou uma pessoa melhor, se arrependeu e quis ser legal. Mas, assim... Passou da época, já. Eu não sabia se eu ia contar o motivo verdadeiro da minha crise pra vocês, mas eu acho que é importante. Principalmente pelo fato de ser algo tão antigo, faz mais de 10 anos que isso aconteceu. E ainda é algo que me machuca internamente. Eu nem paro mais pra pensar nesse assunto. Peraí que eu preciso fazer a sobrancelha, eu não consigo focar. Nem penso mais nesse assunto, não é algo que é muito relevante mais na minha vida. Por mais que, né, tenha ainda coisas que eu penso na minha vida que tem a ver com aquilo. Porque nós somos uma colcha de retalhos, né. Mas não é algo que me fere muito, que eu penso todo dia, meu Deus, lembra daquela época. Mas naquela época me machucou muito. E eu tenho uma tendência, acho que todo mundo, a ver a minha versão criança, a minha versão mais nova, como uma criança mesmo. Não como eu. Então, na hora, não sei, ativou alguma coisa e eu achei importante falar. Porque esse vídeo é um pouco sobre isso, um pouco sobre... É um pouco só um vlog da minha semana, mas a minha semana tá repleta desses acontecimentos agora por causa da minha síndrome do pânico. Então eu decidi falar pra vocês. E é. E daí eu já mostro a inspiração de como eu quero cortar o cabelo hoje. E eu tava até pensando, será que eu respondo algo? Porque no fundo dá aquela vontade de falar, é, nostálgico era você falando que eu queria ser minha amiga, mas fugindo de mim com a sua turminha no recreio, sabe? Tipo, uma coisa assim. Mas é besteira. Primeiro porque eu acho que... É, eu também não sou uma pessoa perfeita e eu já devo ter machucado muitas pessoas na minha vida. Algumas eu sei que eu machuquei e consegui pedir desculpas na época, algumas não. Não consegui pedir desculpas na época e nem depois. Ou, enfim. É, e eu já posso ter machucado pessoas sem saber. E todos éramos crianças na época, isso foi tipo quinto, sexto ano. Então eu também não quero puxar isso pra pessoa de novo. Né? Ela não tava pedindo desculpa, mas ela tava sendo legal na mensagem dela. Então no final eu acabei decidindo não responder ela. Não acho que seria legal. Eu sou outra pessoa hoje em dia, ela deve ser outra pessoa hoje em dia. E seguimos a vida assim. Pois bem, o meu sonho é ter o cabelo da Suki Waterhouse. Vai acontecer? Não, porque o meu cabelo é extremamente fino e eu tenho pouco cabelo. É... Mas... Eu queria talvez algo... Jennifer Aniston. Também... Um sonho que não vai acontecer porque ela também tem cabelo mais grosso que o meu. E o meu nunca vai ficar repicado assim. Tipo, se ela... Quando eu... A última vez que eu fui lá repicar, ela falou... Não vai ficar tão evidente. Por quê? Porque eu tenho pouco cabelo e se repicar muito, daqui a pouco todo o meu cabelo da frente tá curto. Não dá, porque eu tenho pouco cabelo. Mas a inspiração é... Jennifer Aniston. Ou talvez essa foto aqui da Sabrina que eu achei. Não a franja. Eu não vou fazer franja. Eu não fico bem de franja. Ou essa da Sabrina. Ela parece ter cabelo fino nessa foto. Mas eu acho que o cabelo dela é enrolado de verdade. Então ele deve ser mais grosso que o meu. Ou algo assim... Na... Tá vendo aqui esses... Sabe? Que vão em direções diferentes. É o repicado que eu queria. E eu acho que eu vou tirar o comprimento. Vocês nem conseguem ver. Tá muito comprido. Eu acho que eu vou pra cá. Tirar uns... Ah! Cinco dedos. Cinco dedos é muito. Mas acho que é. E... Eu estou com dó da pessoa que vai lavar o meu cabelo. E vai ficar com a luz, né? Bem na minha cara. E vai ter que ficar olhando pra esse reboco que eu fiz na minha espinha. Inclusive ontem ele resenha se chamou o meu corretivo do qual. Agora eu não posso mostrar qual é a marca. De... De reboco. Porque ele é muito ruim. É... Eu não achava ele ruim. Daí eu... Daí eu percebi o quanto ele é ruim quando... Tá fora do foco? Daí eu percebi o quanto ela é ruim. Quando... O quanto é ruim quando ela... O quanto ele é ruim quando ela comentou. Porque daí eu fui parar pra reparar. Porque fazendo a make inteira, daí você via como atrapalhava. Enfim. Coisa da vida. Me recomendei aí um corretivo nos comentários. Oi, gente. Eu cortei o cabelo. Eu vim mostrar pra vocês. Eu queria o famoso repicado da Jennifer Aniston. Mas o meu cabelo... É muito fino e muito liso. Então... Tem sim mais camadas. Eu prometo. Mas não dá pra ver. Só dá pra ver a franja. É que agora ela passou uma escova. Então ela tá tipo na minha cara. Mas... Mas eu gostei. Eu precisava de um up de autoestima. E um cabelo bem cuidado. Agora minhas pontas estavam horríveis. Tá macio. Tá diferente. Vai me dar um help. E é. Eu acho que eu vou encerrar o vlog por aqui. Porque... Eu aceito ser vulnerável no YouTube. Mas... Acho que eu não tô pronta pra ser tão vulnerável assim. E mostrar tantas crises. Ainda mais porque eu contei da minha pior crise aqui. Foi ontem. Então... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que... Com a... Com a minha história sendo compartilhada. Quem também tem uma história parecida. Consiga um pouco de conforto. Ou consiga... Coragem pra buscar ajuda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sintam-se livres. Pra comentar as experiências de vocês. E espero que eu não tenha focado tanto no lado negativo durante o vlog. Espero que tenham tido muitos bons momentos também. Eu não lembro. É isso. Um beijo pra Taylor Swift que anunciou que vai vir pro Brasil. Se eu não conseguir ingresso. Eu vou sequestrar ela e fazer ela fazer show na minha casa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.